Jornal da Manhã Retrospectiva Dance, sábado dezoito de dezembro. No Balneário Bique, Imperatriz, Maranhão. DJ Renegado Retrospectiva Dance Dance I can see another lady Since you left this town E ela vem aí, inaugurando a sua nova estrutura 2021, F Monster Cachorrona, o maior som automotivo do planeta e vários carros convidados. Retrospectiva Dance 2021, dia dezoito de dezembro, sábado. No Balneário Bique, Imperatriz. Maranhão. Essa é pra fechar com chave de ouro, o ano de 2021. A última corrida. Música 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 Música